Olha, ontem nós mostramos aqui no Gazeta Alerta o caso de uma jovem que fez uma denúncia onde ela dizia ter sido espancada por policiais civis. Muito bem, ontem vítima e acusados estiveram frente a frente no Juizado Especial Criminal. A mulher diz que não vai desistir das acusações até que os culpados pela agressão sejam punidos. A mulher continua colocando a boca no trombone. Continua colocando a boca no trombone porque ela garante que foi vítima de agressão policial. Eu quero a reportagem aqui, Ruius. Eu quero a reportagem. Roda, vamos às imagens. Edvaldo Souza, sobre essa denúncia de espancamento que teria sido efetuada por esses três policiais que acabam de sair de uma audiência, eles negam o crime e dizem ter sido vítimas, na verdade, da acusadora. No caso, a mulher de nome Vanusa, de 21 anos de idade. Segundo os mesmos, o roxo que ficou no olho dela teria sido uma queda de bicicleta. Eles se dizem vítimas também da imprensa, não quiseram gravar entrevista e afirmaram que quem pode dar versão de qualquer coisa é a Corregedoria Geral do Estado, já que eles representam o Estado. E quem está sendo processado, ou pelo menos denunciado, não são eles, e sim o Estado, já que eles estavam prestando serviço ao Estado quando houve esse problema que culminou com uma denúncia ao Ministério Público, a Delegacia de Proteção à Mulher, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, e que terminou aqui no Juizado Especial Criminal. Vamos conversar aqui com a Vanusa. O que aconteceu aí nessa audiência? Não aconteceu, não. Não teve audiência, não. Não teve audiência? Não. Por causa que eles falaram que tem que ser preciso para o Ministério Público, que eu vou ter que ir registrar a queixa na Delegacia da Mulher e vou diretamente para o Ministério Público. Agora, eles disseram que você teria mentido, que você teria dado a versão, que esse roxo no seu olho teria sido uma queda de bicicleta, mas você falou em entrevista que foi um muro dado por um dos policiais. Isso mesmo, foi. É verdade, é porque eles estão contando a versão deles. Mas depois vamos ver quem vai dar certo. Você em momento algum na Delegacia teria afirmado em depoimento? Você chegou a prestar depoimento na Delegacia? Sim, só com o delegado. E você falou que isso teria sido uma queda de bicicleta? Não, negativo. Eu não falei nada. Até porque o delegado perguntou apenas o que tinha acontecido comigo. E eu cheguei para ele e contei tudinho. Não falei nada de bicicleta, que tinha queda de bicicleta, eu não falei nada. Eles não quiseram gravar entrevista na saída agora, até me disseram que você deu duas versões. Na Delegacia, primeiro de que teria sido uma queda de bicicleta, e depois eles teriam descoberto que o seu marido teria lhe espancado. Isso mesmo, mas não foi verdade. Eles estão querendo passar a mão por cima, mas aonde for preciso eu vou. Eu vou. Ministério Público, a televisão, já estou indo. Aonde for preciso eu vou. Porque as pancadas que eles me deram, eu vou tomar a decisão. E você agora já sabe os nomes dos policiais? Quem são? Sim. Está aqui, ó. O nome dos policiais que trabalham na segunda regional, ou na segunda unidade de segurança pública, são o APC, ou seja, agente da Polícia Civil Oliveira, o agente de Polícia Civil Ali, é isso? Ele. E o agente de Polícia Civil Valmar. Essas foram as identificações dadas aqui no juizado criminal. O senhor acompanhou aí, viu seus colegas de perto, eles chegaram a conversar alguma coisa com o senhor? Por enquanto, agora não. Não falaram nada comigo, passaram de calada, eu também não dei atenção nenhuma. Só que a versão deles é o seguinte, o que eu estou mais sentido, e eu vou relembrar aqui agora, o que eu estou mais sentido com meus próprios colegas de farda, é eles fazerem isso com a minha filha, se eles me comunicaram, porque eles deviam ter ido lá na minha casa, porque eu estava na minha residência, eles tivessem ido comigo, eu com o pai dela também, policial, eles tivessem ido comigo, para me saber a versão de que estava se tratando, para eles poderem fazer isso. Não pegar minha filha, abordar no meio da rua, e fazer o que fizeram com ela, que isso aí eu não fiz, isso aí com cidadão nenhum até hoje. Com 25 anos de serviço que eu tenho. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.